Bom, a reportagem da Princesa FM e TV TSM também tem a satisfação de conversar com o professor Itamar Nascimento, que é técnico em ginástica artística e que esteve aqui na Cidade do Açú durante esses três dias. Primeiro, sendo o instrutor, o capacitador da formação dos docentes, do pessoal que vai trabalhar com essas crianças na ginástica artística e culminando com o Festival de Ginástica Artística, onde essas crianças já puderam demonstrar suas habilidades adquiridas, os talentos revelados. Professor, primeiro que o senhor nos falasse sobre a importância desse tipo de projeto, que a gente conversava aqui em off. Infelizmente o estádio ainda tem poucos espaços que privilegiam essa modalidade esportiva. Qual é a relevância de uma iniciativa como essa? Eu quero agradecer primeiramente a todos. Para futuramente ele vai ser um atleta de qualquer outra modalidade, com alguns desafios e ele vai estar sendo justamente trabalhado dentro da ginástica artística. Em relação aos professores, é interessante sobre chegar a enganjar no trabalho, no projeto, de querer buscar cada vez mais, para melhorar cada vez mais o seu desenvolvimento motor dentro das habilidades da ginástica artística. Então eu fico muito feliz em estar aqui capacitando alguns professores que têm uma dificuldade muito grande realmente no Estado, em termos de ginástica artística e outras ginásticas também. O trabalho, às vezes tem que ser especialista, um pouco mais se aprofundar, um pouco mais, para se fazer um trabalho realmente que futuramente tenhamos bons atletas. Então aqui já é a sementezinha plantada para que futuramente tenhamos atletas participando. Professor, outro fato importante que a gente precisa destacar é que a ginástica, seja ela como a flor, sempre esteve associada à figura feminina. E aqui está se contribuindo para a quebra de um paradigma, mostrando que os meninos, o sexo masculino também pode e muito participar. Aliás, outro registro por demais relevante. Nós não tivemos nenhuma evasão. São mais de 80 crianças participando. É, o número realmente é muito bom, inclusive em relação ao masculino, como você frisou. O preconceito ainda existe muito porque tem o tema de ginástica é para meninas. Sabemos que na história ginástica realmente começou com masculino, inclusive nos quartéis era chamada ginástica. Só que o nosso é ginástica de aparelhos. Então, tem o masculino e tem o grupo feminino. Trabalha os dois sistemas, os dois sexos. Tem os aparelhos do masculino, que são seis aparelhos. Tem os aparelhos do feminino, que são quatro aparelhos. Então, muitas das meninas aderiram para a ginástica artística na parte dos movimentos acrobáticos, na parte de ginásticos. E com isso, muitas meninas receberam esse esporte como um tipo de desafios. Então, mas é um esporte que abrange justamente o masculino. Eu, professor Itamar, fui campeão brasileiro, representando o estado na ginástica olímpica, né? No período que depois foi mudado o nome para ginástica artística. Mas ainda continua aquela ginástica de saltar, de rolar, de desafios. E aqui é importante o número, frisando o número de masculino aqui, extraordinário. Professor, estamos há poucos dias da Olimpíada de Paris. Grande momento festivo do esporte mundial. Quem sabe daqui não saiam futuros ginásticas representando o nosso país em futuras Olimpíadas, não é isso? Exatamente. Nós temos aqui uns atletas, se eu estava vendo agora. O frutinho foi plantado, então precisamos cultivar mais, né? E trabalhar para aprimorar esse trabalho. Fizemos agora um festival e futuramente já vamos ter festival em Natal, que eles já vão poder participar. Então já está começando, está engatinhando aí. E futuramente tem atletas que aparecem determinados a fazer um bom trabalho na ginástica artística. E é isso que nós esperamos, que os alunos cresçam, participem de campeonatos, participem de torneio nacional. Futuramente está representando aqui a SU, mais o Rio Grande do Norte, quem sabe o Brasil, não é isso?